Tá cheia de marra, né bebê? Mas não sou eu quem vai te esperar Vou te dar até o amanhecer Pra você decidir se quer ir ou ficar Te mandei mensagem, você não me respondeu Me deixou no vácuo, depois quer tá com a ração Mas vou descobrir qual o bicho que te mordeu Porque não vou aturar mais essa sua indecisão Porque não vou aturar mais essa sua indecisão Porque não vou aturar mais essa sua indecisão Tá cheia de marra, né bebê? Mas não sou eu quem vai te esperar Vou te dar até o amanhecer Pra você decidir se quer ir ou ficar Tá cheia de marra, né bebê? Mas não sou eu quem vai te esperar Vou te dar até o amanhecer Pra você decidir se quer ir ou ficar Mais uma do DJ Pedro Vai, 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 vai dar certo Tá cheia de marra, né bebê? Mas não sou eu quem vai te esperar Vou te dar até o amanhecer Pra você decidir se quer ir ou ficar Te mandei mensagem, você não me respondeu Me deixou no vácuo, depois quer tá com a ração Mas vou descobrir qual o bicho que te mordeu Porque não vou aturar mais essa sua indecisão Porque não vou aturar mais essa sua indecisão Porque não vou aturar mais essa sua indecisão Tá cheia de marra, né bebê? Mas não sou eu quem vai te esperar Vou te dar até o amanhecer Pra você decidir se quer ir ou ficar Tá cheia de marra, né bebê? Mas não sou eu quem vai te esperar Vou te dar até o amanhecer Pra você decidir se quer ir ou ficar Mais uma do DJ Pedro Vai, 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 vai dar certo Tchau 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 Tchau